O tempo continua firme com a presença do sol em Santa Catarina, mas ao longo do dia nuvens começam a se formar nas proximidades do Rio Grande do Sul por causa da aproximação de uma frente fria que traz chuva para o estado já a partir da noite de hoje em algumas regiões. As temperaturas podem chegar aos 24 graus em Criciúma e a 21 em Joinville, Florianópolis e Blumenau nesta tarde.